E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Bom, queria pedir o apoio nesse vídeo deixando like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e já ativando também o sininho, gente, ativa aí o sininho de notificação não paga nada que eu tô aqui sempre trazendo informações do Palmeiras pra vocês inclusive hoje eu trago notícias péssimas, péssimas, horríveis antes eu tenho um recado muito importante, não por recado que é importante pra você e a gente já volta aqui com as informações do Palmeiras, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara A Binomo ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir Mas não acho que parou por aí Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor de depósito de vocês vai dobrar Isso mesmo gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra para 80 Ah gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho Assim vocês vão aprender muito mais Vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso Tem acesso também ao suporte da Binomo baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição É só clicar e boa sorte Dado o recado gente, bora aqui para as informações urgentes que acabou de sair aí sobre o surto que está acontecendo de Covid nos jogadores do Palmeiras Também tem polêmica envolvendo Ramires Ramires, é isso mesmo A gente também vai falar um pouquinho da Leila Vamos começar falando sobre surto de Covid Na verdade o Luan e o Gabriel Menino já haviam sido testados positivos ao Covid E assim, quando começa um ou dois jogadores a gente sabe que a tendência é ter mais E hoje pela manhã foram testados mais três Gente, o Danilo, o Gabriel Silva, que inclusive eu falei do Gabriel Silva ontem Que o Palmeiras renovou o contrato dele aí por empréstimo até o final de 2021 E também o Rony, gente Os três jogadores aí foram com estado positivo no Covid Mas estão assintomáticos, não sentem nada O problema é que mesmo sendo assintomáticos Eles não podem participar de treinos, de treinamentos, de jogos Eles terão que ficar isolados Acredito que vão desfalcar o Palmeiras por umas duas semanas E quando a gente fala de duas semanas nós estamos falando de três, quatro jogos Porque está sendo um jogo em cima do outro Desejo força para que eles se recuperem logo Estou aqui com um pensamento positivo para que não aconteçam outros Com outros atletas também Porque senão daqui a pouco a gente não tem time para jogar, né Lembra quando o Palmeiras se jogar com o Flamengo Que o time deles estava também O time praticamente todo aí com o Covid Tiveram muitos desfalques E se acontecer com o Palmeiras O Palmeiras vai ter que ir a campo com o que tiver Vai ter que colocar a base, o sub-18, sub-20, não sei, para jogar Mas eu tenho que jogar porque esse é o regulamento e não adianta chorar Infelizmente todos estão expostos Todo mundo pode estar pegando, né Lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados Mas não tem muito o que fazer Voltou com o futebol, né Então não tem muito o que fazer E para falar sobre o Ramirez, vamos lá, gente O que acontece com o Ramirez, tá Paulo Cerdan, presidente da Mancha Ele postou o seguinte Que o senhor Ramirez estava aí Durante a madrugada numa balada Inclusive ele postou o foto, tá Do Ramirez que estava numa balada E aí o Ramirez, ofendidinho Né Acabou de postar no perfil dele Eu vou deixar todos os prints aqui para vocês verem Colocou um Chega, cansei, cansei, chega Não estou com o celular na mão, não estou vendo agora É, e colocou uma carinha e tal Agora me fala Você cansou do que? Ah, de não jogar? Só se for esse o seu cansaço Porque eu nunca vi um atleta ganhar um milhão Por mês Por mês Tá, para ficar esquentando o banco E ainda reclamar de ser pego numa balada No meio de uma pandemia Quando o Palmeiras está passando por surto Né, em vez dele se poupar Se prevenir Não, tá bonitão lá na balada E acha que não pode ser cobrado Você cansou? Quem cansou foi a torcida do Palmeiras Ó Ó Desde quando você se tornou esse jogador apático Dentro de campo Sem vontade Tá nem aí Tá sentado, né No salário Como se diz Você tá cagando Porque você joga Porque se você não joga Você não tá nem aí Sabe Quem tá cansado é o torcedor Você não tá satisfeito Ficou irritadinho Porque a torcida tá te cobrando Porque você tava na balada Amigo Pega as coisas e vaza Ó Tchau Tô indo embora Não dá mais pra mim Vou procurar outro clube Fique à vontade A torcida do Palmeiras Vai agradecer você Por ter menos um milhão por mês Né Na folha salarial do Palmeiras Nossa, gente Melhor notícia Se o Ramires falar Ó Tô vazando Tô pedindo as minhas contas Tô indo embora do Palmeiras Tem que ter consciência Tem que ter um Um pouquinho assim ó Um Um pouquinho Ou seja Um pouquinho Ser um pouquinho mais esperto Sabe A gente passando por um surto Um monte de desfalques no Palmeiras Por Covid Por lesões E o bonito aí Numa balada Achando que tá arrasando Tá tudo lindo Não posso ser cobrado Tchau Vaza Ninguém Absolutamente ninguém É maior que a Sociedade Esportiva Palmeiras Nenhum jogador Dirigente Presidente Técnico Ninguém Todo mundo passa Quem fica é o Palmeiras Tá O Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras Todo mundo passa Então eu quero saber a opinião de vocês Sobre isso Sobre o O surto aí do Ramires Porque ele tava aí na balada E pra finalizar Pra falar da Leila Gente O que acontece Deu uma entrevista dizendo Não faltou escrever Vou sim ser candidata Do Palmeiras Em 2021 Não É 2021 né O final de 2021 Para 2022 Que vai ter Novamente votação aí Pra presidentes e tal Do Palmeiras E é o que acontece Em janeiro vai ter Novamente eleições De conselheiros E tal Então ela precisa Se eleger novamente Pra aí sim Disputar a presidência Do Palmeiras Ela falou que Ah um passo de cada vez Estamos pensando Aqui Mas é lógico Tô fazendo uma campanha Tudo É Surpreendeu um total De zero pessoas né Porque já sabíamos Que sim Ela se candidataria Para ser Presidente do Palmeiras Acredito Tem Também Que Paulo Nobre Pode voltar E aí vai ser Uma briga Ai 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 Né Vamos aguardar Pra ver Ela também Deu uma entrevista Dizendo que Ela já investiu Mais de 800 milhões No Palmeiras É do tempo Que ela tá aqui Também né Já ajudou Em vendas de jogadores E tudo mais Mas eu queria saber De você torcedor Vocês acham Que a Leila faz bem Faz mal A Palmeiras Que ela seria Uma boa presidente Que não seria Realmente quero saber A opinião de vocês O vídeo era esse hoje Pra atualizar vocês Sobre as últimas Amanhã tem jogo Do Palmeiras Deus sabe Quem vai ser O time né Eu nem vou aqui Chutar Nem falar Porque até amanhã Vai que sei lá Alguém mais Pode ser testado Espero que não Testado positivo ao covid Espero que o surto Tenha parado por aí Mas a gente se vê Então amanhã Aqui no pós-jogo Um beijo no coração De vocês Até mais E avante Palesa Tchau